Além das diversas vantagens que a Ana tem no Clube Contesa, agora ela também concorre a prêmios incríveis todo mês. É a promoção mensalidade premiada Clube Contesa e é muito fácil participar. A cada voucher ou cupom que a Ana emite para usar nos parceiros do clube, ela acumula um ponto. E quanto mais pontos tiver, melhores são os prêmios que ela pode ganhar. Ah, lembre-se de manter suas mensalidades em dia para concorrer, viu Ana? Clube Contesa, quem tem, só tem vantagens. Clube Contesa